Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre aquelas ampolas de hidratação, aquelas ampolas baratinhas que a gente encontra em mercado, em farmácia e que muito, muito, muito boa. Sim, confesso a vocês que eu sou fã, eu sou fã. Mas não parar de estar enrolando, não parar de estar falando, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu gosto de usar ela. A máscara que eu vou usar é essa daqui da Tracimê, Reconstrução e Força. Aqui eu vou usar uma quantidade equivalente pro meu cabelo, pro tamanho do meu cabelo. E a ampola que eu vou usar é essa daqui, Broto de Bambu da Skaffi. Ela promete restauração máxima, revitaliza, hidrata e reduz o volume. Agora eu vou misturar isso aqui, vou lavar meu cabelo, vou aplicar e o tempo de pausa é o tempo da máscara hidratante. E tá pronto! As bichinhas são boas? São boas sim, são, valem muito a pena. Como eu mostrei pra vocês, eu gosto de usá-las assim, né, na máscara de hidratação. Mas dá pra colocar no shampoo ou aplicar ela diretamente no cabelo. Eu prefiro, como eu mostrei pra vocês, na hidratação, né, eu acho que fica mais potente do seu, não sei, acho que é costume. Eu gosto de usá-las assim. Mas, é isso. Gente, eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo e comenta, se inscreve, compartilha, dá aquele marotão, hã? Tchau!